Olá, queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado. E hoje recebendo o historiador e professor Jonas Soares de Souza, que trazem sua própria história de vida, 35 anos de dedicação ao Museu Republicano de Itu. Além disso, mais de 10 livros publicados e inúmeros artigos em revistas especializadas. Bem-vindo, professor Jonas. Prazer recebê-lo aqui hoje. O prazer é todo meu, Mirna. É uma alegria poder falar um pouco de história. E a minha vida é um tanto imbricada com a história da região. Então é sempre um prazer tocar nesses assuntos. E falando em história de vida, da sua vida, eu queria parabenizá-lo porque o senhor acabou de completar 80 anos, né? Tô completando. Fim de maio, né? Fim de maio, dia 29. Então parabéns, professor Jonas. Obrigado, Mirna. Professor Jonas, uma vida dedicada à preservação e divulgação da nossa história. Como é que essa história começou? A sua paixão pela história? Olha, Mirna, eu devo muito a uma insistência de perfil religioso dos meus pais. Meus pais eram autodidatas, não é? E ele era extremamente religioso e um leitor assíduo da Bíblia. Um estudioso da Bíblia. Tanto que ele chegou a adquirir esses dicionários bíblicos, né? Pra se aprofundar na leitura da Bíblia. E ele exigia que os filhos lessem a Bíblia. E no meu caso, ele inclusive, todas as noites, ele passava pelo quarto pra fiscalizar se eu tinha feito a leitura. Bem em moda antiga, né? Então eu cheguei a ver a Bíblia de cabo a rabo, começando por Gênesis, terminando pelo Apocalipse, várias vezes. Mas assim ao longo de um tempo. E quando eu comecei a colocar em questão pontos da Bíblia, especialmente quando você está estudando, estuda a evolução, estuda a ciência, eu comecei a colocar em questão. Então ele me deu de presente dois ou três livros que tratavam de uma questão em torno de descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia. Eram títulos famosos na época, de autores alemães. E a partir daí veio o gosto pela história. Logo em seguida, um senhor que frequentava muito a minha casa, um sábio, Pedro Morro, que tinha sido seminarista e abandonou o seminário por motivo de saúde, mas era muito culto, me deu de presente um livrinho do Sérgio Buarque de Holanda, que é sobre as monções. A partir daí veio o interesse em estudar a história. E, num primeiro momento, eu fiquei indeciso se era antropologia ou história. Aí eu descobri que, na Faculdade de Filosofia de Ciências Elegidas de Sorocaba, eu lecionava uma antropóloga, uma etnóloga, Tecla Hartmann, que eu admirava muito. Era uma especialista em bororos ou bororós. Ela disse assim, ah, então eu vou me matricular na faculdade para ouvir as aulas da Tecla. E, com a Tecla, eu aprendi essas relações entre antropologia e história, e ela me abriu as portas de novas... A biblioteca da Faculdade de Filosofia Sorocaba era excelente, excelente. E, na faculdade, eu encontrei professores que abriram os meus horizontes. Daí vem o gosto pela história. Ali eu fui aluno do Maurício Tratenberg, um sociólogo de renome. Fui aluno de vários professores. Meire Ramalho, que me conduziu à Universidade de São Paulo. Graças a uma outra professora de paleografia, Maria José Elias, Meire Ramalho e a Tecla Hartmann, eu ouvia aulas de histórias em Sorocaba e, simultaneamente, aulas de história na Universidade de São Paulo. Eles me davam carona, não é? Ou então, aulas de... Aulas de história da arquitetura, que eu chamava de FAO Maranhão, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que tinha instalações na rua Maranhão, em São Paulo. Então, graças a esses professores, Maurício Tratenberg, Tecla Hartmann, Maria José Elias e Meire Ramalho, que também eram da Universidade de São Paulo, eu ganhei esse aperfeiçoamento em estudos de história, que começam com as provocações do meu pai para que eu tivesse um background, não é? É mais, digamos, científico sobre a veracidade da Bíblia. Lógico que hoje tem toda uma corrente de estudos bíblicos, inclusive um livro que foi traduzido, Aliás, eu não gostei desse nome. E a Bíblia não tinha razão, não é? Mas agora, uma nova edição, o título é A Bíblia Desenterrada. São estudos de arqueólogos renomados, israelenses, que vão atrás de estudos arqueológicos dos sítios citados na Bíblia. Na Bíblia. E, professor Jonas, então você fez a faculdade em Sorocaba, e depois foi para a USP para fazer a sequência da sua vida acadêmica aí, né? Especialização, mestrado. Fala desse tempo de estudante em São Paulo. Bom, eu já frequentava cursos na universidade quando estava fazendo graduação de História, né? Então, ao tomar, concluir o curso, já recebi um convite para fazer pós-graduação sobre orientação do professor Carlos Guilherme Morton, um especialista em século XIX. Tem livros brilhantes sobre a independência, sobre a História da Cultura, sobre a História da Cultura, e na USP, ali na Cidade Universitária, eu encontrei não só colegas da região, de Itu, Campinas, como entrei em contato com um universo fantástico que ultrapassava muitos limites que eu tinha em Sorocaba. Primeiro, a começar pela proximidade de cursos importantes para a área da História. Então, eu tinha Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Arqueologia. E eu sempre fui, Mirna, mais do que um estudioso, um atento, há sido em aulas dessas diversas áreas de conhecimento. Então, eu ia assistir aulas de Antropologia da Eunice Duran, da Ruth Cardoso, da Joconda Mussolini, no Departamento de História, em Ciências Políticas, assisti aulas do Francisco Vefó. Precisava de mais, né? De mais informação, de mais conhecimento. Tinha fome de conhecimento. Uma fome incomensurável de conhecimento. Tinha muita leitura. E aí, a Universidade de São Paulo oferece. É um universo fantástico. As bibliotecas da universidade e as facilidades de acesso. Então, ali, conheci professores e me relacionei mais com um dos meus ídolos em história, que era o autor do livro Monções, que o sábio de Porto Feliz me tinha dado, Sérgio Buarque de Holanda. Em razão da minha proximidade com o professor, que era o professor José Sebastião Wittier, que era assistente do Sérgio Buarque de Holanda, frequentei a casa do Sérgio Buarque de Holanda e fui, algumas vezes, porta-voz de convites da Câmara de Porto Feliz e de Tu, de convites para o Sérgio para vir fazer palestra. E Porto Feliz, especialmente sobre o tema... Monções. Monções. Ele tem um livro magistral sobre isso, que tem uma edição nova da editora Companhia das Letras, que é fantástico, né? E, professor José, nessa vida acadêmica também incluía algumas atividades assim, tipo festas, né? Sim. Eu me lembro que o pessoal gostava... Bom, como eu era da região, eu cometi uns deslizes, né? Eu levava muito cachaça da região. Eu ia buscar em alguns sítios, né? Eu não vou me lembrar o nome agora. Ou então em Cabriúva. Após as aulas, a gente fazia uma reuniãozinha comedida, né? Ou quando não levava, nós reuníamos e íamos em grupo em alguns bares de Pinheiros. Eu lembro que atrás de uma igreja de Pinheiros, eu não vou dizer o apelido que era o nome daquele bar, mas ali todo mundo se reunia, né? No bar de não sei do que, do padre, para tomar umas batidas. E a gente ficava fascinado com a forma com que o barman preparava as batidas e distribuía em uma série de copos. E ali, tomando batidas e saboreando o que eles chamavam de Joana Dark, era uma linguiça assada, né? Corria conversas, mas sempre como extensão do que se tratava na sala de aula. Só que as discussões eram mais acaloradas e existia um pouquinho uma crítica pesada em cima daqueles que não conheciam com mais profundidade obras marxistas. Ah, tá. Não é? Então, você não leu ainda tal livro? Uhum. De vez em quando você tinha que sair dali correndo na biblioteca pegar e fazer a leitura para na próxima rodada em torno de uma Joana Dark e você... Trucar, né? Trucar. Trucar. Mas foram tempos gostosos porque continuando nessa atividade acadêmica de pós-graduação, eu fiz pós-graduação em História Social, primeiro, né? E durante o curso de pós-graduação e com o apoio desses professores que eu citei, Carlos Guilherme Mota, Maurício Traterbeck, Meire Ramalho, inesquecível. Ela foi casada com um cineasta famoso de nome Ramalho, eu não vou lembrar os filmes dele que fez sucesso, mas ela abriu um leque de conhecimento que envolvia História e Cinema, né? Fantástico, além de assistir a aulas no meio acadêmico, no entorno ali do Praia de Teografia e História, na área de Sociologia, Ciências Sociais, algumas vezes assisti curso lá na área de Economia, na Fé, Escola de Economia. Nunca fui um aluno brilhante, mas sempre com essa sede de conhecimento. Eu acho que alguns amigos meus diziam que eu era um pouco disperso, né? Isso é coisa de geminiano, que eu sou de gêmeo, né? Gêmeo sempre tem duas caras, eu me lembrava de alguém que disse ao Ariano Suassuna, né? Você é de gêmeo, você tem duas caras, e ele responde, né? É aquele jeito, que é com aquele humor... Engraçado dele, né? Engraçado, aquele humor britânico, né? Se eu tivesse duas, você acha que eu estaria com essa? Né? Mas... E além disso, eu acabei frequentando um curso inesquecível, alguns anos depois, né? Na área de Patrimônio Cultural, porque eu frequentava aulas como ouvinte na FAO, né? Especialmente, eu me lembro que era... que era... que era... na área de História da Arquitetura, não é? Tinha lá um... um nome bonito, parece que Estética do Projeto, sei lá, mas era a História da... da Arquitetura, e me envolvi com Patrimônio Cultural, não é? E... alguns desses cursos ministrados por uma fundação ligada à... a FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, se não me falha a memória, era a FUPAM, Fundação de Alguma Coisa Lá, não é? Nós fizemos cursos de Patrimônio Cultural fantásticos, sob a direção de vários professores, o mais destacado, o professor Carlos Lemos, que é um apaixonado pela nossa região, não é? E esse curso consistia no seguinte, Mirna, é... visitar todos os exemplares significativos de bens tombados em... na nossa... em todo o interior do estado de São Paulo. Então, um grupo, se não me engano, 30 pessoas sob a orientação de um professor ia visitar São José do Barreiro, visitar a... a fazenda Paudalho, que é uma fazenda pioneira. Fazer o inventário desses bens. mas com aulas em loco. E aí você fez mestrado ali na USP, continuou os seus estudos ali. E como que surgiu a oportunidade de você vir para o Museu Republicano de Itu? Pois é, Mirna, a ligação com o museu é contemporânea com a entrada na universidade. A Meire Ramalho, a Maria José e esse professor Carlos que ele é morta me levaram a conhecer o Museu Paulista. A Maria José era historiógrafa do Museu Paulista. Me levaram para fazer um estágio no Museu Paulista. o Museu Paulista é uma instituição que abrange dois museus. O Museu do Ipiranga e o Museu Republicano. E eu fui assistir, fui fazer um curso ali, eu acho que eu estava ainda na faculdade, eu fui fazer um curso sobre o século XIX, que era coordenado pelo Carlos Guilherme Motta, e reuni os principais professores da Universidade de São Paulo. E o diretor logo me convidou, venha fazer um estágio, o Mário Neme. E fiz primeiro alguns cursos, esse curso, de séculos XIX, depois um curso de arqueologia da Luciana Palestrina, tudo lá no Museu Paulista. E comecei a fazer o estágio, isso em 1971. Logo como estagiário, eu me tornei contratado, gostaram do meu trabalho, e em seguida eu prestei concurso para a historioga, o historiador, e passei no concurso. Passamos, se não me engano, eu passei em segundo lugar, eu e o professor Ricardo Romano Blanco, que era um especialista em paleografia, um professor de outra direita, mas um grande conhecedor, franquista, adepto da ditadura de Franco na Espanha, mas um profundo conhecedor de paleografia, que era o que o Museu Paulista estava priorizando naquele momento. Eu tinha sido aluno do Ricardo Romano Blanco e da Maria José, então os conhecimentos que eu empreguei no desempenho das provas, se deve esse conhecimento muito a esses dois professores. passei e já comecei a trabalhar no Mário Neme. Não, precisamos... Já, o Mário Neme era um historiador muito conhecido, ele era de Pirascar, ele era o editorialista do Estadão, ele era queridíssimo no Estadão. E na primeira semana que eu começo a trabalhar como contratado, primeiro como contratado, depois como contratado, na primeira semana ele me acompanha. Ele tinha aquele jeitão, ele era um homem alto, elegante, sempre de terno, linho branco, me acompanha. E me botou no carro dele, era um Mercedes com motorista, aquele tipo tradicional dos anos 70. Aí me levou na sede do Estadão, que era na Majorquedinho, ali no centro de São Paulo, subimos no quinto andar na redação, me acompanha, sem me dizer nada. Ele era um tipo carado. e me levou na redação, apresentou ao Hélio Damante, que era um editorialista, um colunista de história da religião. Ele escrevia umas, nós chamávamos de linguiça, que eram umas tiras compridas, assim, sobre religião. e apresentou ao Eduardo Martins. Eduardo Martins é o autor do manual de redação do Estadão. Não sei se ainda uso esses manuais. mas ele era o editor da coluna de variedades. E me apresentou a um dos mesquitas que eu não vou me lembrar. Neto, juro, não me lembro o pau deles lá. E já disse para eles, a partir de amanhã, quem vai fazer a coluna é o Jonas. Já passou a bola para você. E a coluna era efemérides. O que aconteceu ao longo do tempo na história, naquele dia. Naquele dia, naquela semana. Naquela semana. Assim, de sopetão. E o Ricardo já me levou para a sala dele, para o espaço dele, já me deu um maço de laudas, aquelas laudas, todas numeradinhas e tal. E foi assim que eu fiquei até a criação do Caderno 2 no Estadão. Eu não me lembro se foi nos anos 80 que surgiu o Caderno 2. Aí, eu tinha que fazer uma... Ele disse que eu permanecesse, o Ricardo, para fazer resenhas de livros na área de história. Mas, aquilo exigia um tempo maior e eu tinha que decidir entre, permanecer na universidade e me envolver mais com o Estadão. E o Museu Republicano de Itu, como é que veio? Aí, logo em 70, ainda simultâneo, em 71, olha só, começo pós-graduação com o professor Carlos Guilherme Morta, vou ao museu, eram tempos de muita atividade, não sei como é que eu fazia tudo aquilo, e o Mário pega-me um dia e falou, nós vamos Zaitu. E o museu estava com alguns problemas no edifício. A construção do edifício ao lado e, eu não me lembro, e simultaneamente a construção da agência do Banco do Brasil no fundo, abalaram as estruturas de taipa de pilão do museu. E surgiram alguns problemas. E a responsável, uma heroína, Maria Antônia do Porini de São Paulo, que cuidava da aseladora do museu, que se dedicou à vida dela a preservar o acervo e o edifício, tomou uma decisão, vamos isolar a sala da convenção, que era o principal espaço dentro do museu, porque essas rachaduras estão colocando em risco a estrutura do teto. Então, o Mário me pegou e disse, olha, vamos dar o apoio à Maria Antônia e você tem uma missão, preparar o museu para a comemoração do Sesc Centenário da Interna. Sesc Centenário. Em 1222, 1972, e ele já deu o título, o título de uma exposição que você tem eu e o Sr. Jamil a Pipe. O primeiro trabalho foi essa exposição E tu e a Independência do Brasil em 1972. Agora, na comemoração dos 200 anos da Independência, os responsáveis pelo museu fizeram uma memória das comemorações da Independência e levantaram esse material dessa exposição de 50 anos atrás. O Mário Neme faleceu, não chegou a ver exposição, ele faleceu no início de 1972 e o diretor que assumiu no seu posto achou que eu deveria vir semanalmente ou quinzenalmente ao Museu Republicano. Além da parte estrutural, física, que você já falou, quais foram os principais desafios do museu naquela época? Olha, a missão que me foi dada elencava para esses desafios. Primeiro, agilizar os projetos de restauro do edifício. Segundo, inventariar o acervo do museu e localizar peças ou conjuntos do acervo que não estavam no edifício, que tinham sido transferidos para algumas sessões da USP ou para o Museu Paulista. E terceiro, nesse tripé de atividades, era integrar o museu à universidade. Porque, desde os anos 60, o Museu Paulista foi incorporado administrativamente à Universidade de São Paulo. Se não me engano, em 1963. Desde que foi criado, ele já tinha uma relação com a universidade, desde que foi criada a universidade, como instituição complementar. E a partir de 1963, foi integrado administrativamente. Então, uma das missões era essa integração maior. Como? Promovendo seminários, cursos, palestras. palestras. Então, em 1974, assim que eu fiz, prestei o concurso e fui aprovado, o diretor me exigiu maior assiduidade no Museu Republicano para acompanhar os projetos de restauro. Que, na realidade, só foram deslanchar a partir de 1978 projetos de restauro do edifício. Mas as atividades começam já em 1974, com uma série de cursos, seminários, alguns memoráveis, não é? Como a arte da prata, a história do vestuário, tudo em função dos acervos culturais existentes em instituições, dito, ou no Museu Republicano, ou nas igrejas. e sempre trazendo professores da Universidade de São Paulo para falar sobre aqueles temas. Durante toda essa trajetória, os últimos seminários que eu ajudei a organizar com a colaboração de professores brasileiros e estrangeiros foram sobre, já próximo da minha aposentadoria, foram seminários sobre história do açúcar, história da cultura, história da cultura material do açúcar e do café. Isso, se eu não me engano, o último foi no ano que eu aposentei, 2009. Professor, Roma brasileira, a Fidelíssima, a Cidade dos Exageros, são alguns nomes aí que atribuídos Zaitu, tem algum que você prefira? Você acha que podem conviver harmonicamente? Porque existe aí uma polêmica, algumas pessoas acham que Cidade dos Exageros não é legal, outras pessoas acham que Roma brasileira também não é legal, como é que você vê essa questão? Depois de 35 anos no museu, que conta a história da nossa república. E acompanhando todas as disputas, eu me lembro quando surgiu a Cidade dos Exageros, os mais puristas, que eu não vou citar nomes, a grandeza de Tui está em seu patrimônio cultural, mas eu vejo o normal, não é? Cada segmento da sociedade valoriza aquilo e todos esses epítetos da cidade contribuem para atrair gente para a cidade. Eu particularmente gosto muito, por razões óbvias, de o berço da república. Berço da república. Porque alguns republicanos históricos tinham ligação com Itu, o pessoal Almeida Prado, José Vasconcelos de Almeida Prado, Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, João Tibiriçá Piratininga, que aliás era... Bom, todos eram de Itu, mas depois com as divisões do município, o João Tibiriçá seria de Indaiatuba, não é? Mas eles foram republicanos cultos preparados que deram uma contribuição muito grande para o fortalecimento do movimento abolicionista republicano e depois culmina com o Ituano, que é mais Piracicamano que Ituano, que é o prudente de Moraes, que dá nome à rua ao lado, como o primeiro presidente. Lógico, o presidente representante da aristocracia cafeeira, mas é o primeiro presidente civil que contribuiu para a consolidação do regime republicano. Então, eu gosto mais de, sem entrar em detalhes, se república foi um golpe, se... Mas esses republicanos eram... não é? Cesário Morta, por exemplo, e sua dedicação ao ensino, não é? Então, eu gosto mais desse apelido, o berço da república. Eu intuí que seria, e nem coloquei ele no começo da pergunta, porque eu falei, o Jonas vai soltar ele, não é? Mas todos esses apelidos convivem harmoniosamente e todos contribuem. Uns vêm por um motivo, para um outro histórico, outros vêm para Itu, por conta dos exageros. Eu me lembro, eu estou falando coisas de muitas décadas atrás, que eu fiquei orgulhoso quando no aeroporto em Buenos Aires, não tinha numa vitrine lá alguma coisa grande e dizendo, né? Eu não me lembro se era borracha, lápis, lápis de Itu, São Paulo, não é? Falei, algum, algum Ituano que tem um comércio aqui. Mas aqui, esse apelido se expandiu, não é? Tanto que eu me lembro em Lisboa, durante um seminário, o apresentador, que foi o doutor Alberto Vieira, historiador português, diretor, na época, do Centro de Estudos de História do Atlântico, quando ele foi me apresentar, não é? Passo a palavra, são comunicações de seminário, Passo a palavra ao professor Jonas Soares de Souza, representante da grande Itu. Foi um tom de brincadeira, mas me deu um certo conforto, né? Pelo reconhecimento, não do Jonas, mas da cidade que eu estava representando. E, professor Jonas, você não nasceu na nossa região, né? Você não nasceu aqui, entre Itu, Salto e Porto Feliz, embora, escreva e tenha uma vida voltada aqui para a nossa história. Onde você nasceu? Eu nasci em Santo André. Santo André? Santo André, da borda do campo. Os meus pais eram de Porto Feliz, tinham parentes de Sorocaba, Itura, mas meus pais eram de Porto Feliz. E, durante a Segunda Guerra, eles tiveram, meu pai teve algum problema de trabalho. Então, até os 10 anos, eu fui andreense, vinha ocasionalmente visitar os parentes em Itu ou em Porto Feliz. Depois, surgiu uma oportunidade de trabalho para o meu pai, ele voltou a Porto Feliz. Então, a minha infância e juventude é nessa região. Porto Feliz, enamorar em Tietê, que todos os jovens de Porto Feliz faziam, ouvir a Itu ou até Salto, né? e depois estudou em Sorocaba. Aí eu fui, com aquela vontade de estudar História e Antropologia, fui fazer. Naquela época, o pessoal apelidava a Faculdade de Filosofia de Sorocaba de Mini USP, porque grande parte dos professores eram da USP. e existia um movimento para estadualizar essa faculdade, né? Mas daí consolidou o pertencimento da faculdade e a fundação Dom Aguirre, não sei dizer se a fundação foi criada para manter a faculdade e hoje é uma universidade muito bem instalada e grande, a Uniso, a Universidade de Sorocaba. Então, minha vida transcorreu entre... Aqui na região. Na região. Porque de infância tenho pequenas... Fora o tempo de saculdade em São Paulo, né? Que também foi pequenas lembranças de infância, né? Do clima, da garoa no final da tarde. Isso me lembra de brinquedos nas redondezas da... né? Dali, acho que era Parque das Nações onde eu nasci, mas a minha infância, a juventude, é Porto Feliz, Itú, Tietê, Sorocaba e depois temos de faculdade em São Paulo. Depois eu vim a morar em São Paulo no bairro do Ipiranga, na Rua dos Patriotas. Eu morei e hoje moro em Salto. Hoje eu estou morando em Salto. Com muito prazer. E professor, conhecedor dessa região, da história da nossa região, você ainda escreve com frequência nas revistas, especialmente na Campo e Cidade, que é uma revista que tem esse viés histórico, né? Como que você vê essa relação entre história e jornalismo? Olha, eu conheço grandes livros de história escritos por jornalistas, né? E alguns jornalistas me marcaram profundamente. Alguns muito polêmicos, como o Paulo Francis. Mas o Paulo Francis me abriu a mente para crítica, para leituras, não é? Ele era um jornalista bastante polêmico. o Abramo também, um jornalista que me... Cláudio Abramo. Cláudio Abramo. Uma lição para mim, e não só em termos de jornalismo, mas também de museu. A ideia da criação de uma associação de amigos de museu que foi criada em tudo, durante o processo de restaura do edifício sede, veio dele e da esposa dele, Radar Abramo, não é? numa visita, numa palestra que ele foi fazer a meu convite em Itu. Então, o que eu invejo no jornalista é a fluência da escrita, a capacidade da escrita, a capacidade de descobrir temas onde, muitas vezes, o historiador é mais exigente, quer procurar se basear em documentos, e o jornalista tem esse arrobo, não é? De, olha, aqui tem alguma coisa, e quando você se aprofunda, acaba revelando um assunto que permite uma abordagem mais profunda, não é? então, eu acho que grandes jornalistas escreveram livros fantásticos sobre história, não é? E alguns historiadores se dedicaram com eficiência ao jornalismo. As linhas divisórias, não é? São muito tênues, não é? a não ser esse jornalismo que eu não consideraria jornalismo atual no universo de fake news, não é? Em que não se faz, isso não é jornalismo, isso é ativismo político travestido de jornalismo. O jornalista relata, e muitas vezes esse ativismo você nota nos jornalões, né? Professor Jonas, há uns 15 anos atrás, você assumiu a Secretaria de Cultura de Itu. O que você achou dessa experiência como secretário de Cultura? Olha, eu não gostei muito da experiência. Eu estava saindo de um período de trabalho e estava aposentado e alguns amigos convenceram a assumir a secretaria num mandato tampão ali, não é? E eu fui com muitos projetos, mas a estrutura do poder público em relação à cultura é muito limitada, não só em recursos, mas na visão da importância da cultura, não é? Então, essa importância, essa relevância da cultura tem que ser percebida pelo poder público como importante para a formação do cidadão e do cidadão crítico. Então, o fortalecimento das bibliotecas, a facilidade do acesso às bibliotecas, o fortalecimento das instituições culturais, dos museus, o incentivo para que o museu mostre a complexidade da história e que aquelas exposições que você está vendo muitas vezes revelam a posição do curador daquela exposição. Existem outros vieses que podem ser mostrados no museu e especialmente nos museus de história que geralmente mostram a história da classe dominante, não é? Que se favoreça que esses museus consigam mostrar que a história é muito mais do que isso. Existem outras classes que também fazem história, e que não estão no museu por uma decisão do curador de quem organizou, de quem implantou o Museu dos Ideais. Então, eu não já não tenho mais idade para tal, mas eu não voltaria se tivesse idade para isso a uma função pública nessas condições. É preciso que o poder público valorize a cultura não como a cerejinha da sobremesa, mas como a base da formação ao lado de escolas e tal do cidadão. Conta para a gente algumas das realizações, algumas das coisas que você conseguiu realizar na Secretaria de Cultura. Na Secretaria de Cultura, uma das realizações foi com a ajuda da SATEMEC, que é a associação do Teatro Maestro Eliazar de Carvalho, a realização de dois festivais de arte nos moldes que nós tínhamos planejado. Já não nos moldes clássicos de como foi instituído o festival pelo Maestro Eliazar de Carvalho, que eu acompanhei fazendo parte da equipe do Maestro Eliazar em 1992. Mas a realização desses eventos, o desenvolvimento de projetos para a restauração do mercado municipal e do próprio edifício do espaço Almeida Júnior, restaurações que não foram realizadas na minha gestão. Mas os projetos foram realizados e agora é com muito orgulho que eu vejo em outros modos mais restaurados tanto o mercado municipal como espaço cultural em Almeida Júnior. O prédio está preservado. Não foi realizado aquele projeto original que era mais ambicioso. E outro dado importante na época foi o fortalecimento da EMI, a Escola Municipal de Artes que tinha umas atividades um tanto assim correndo risco de paralisação nós fortalecemos. E creio que também um dado importante foi brigar junto aos colegas de outras áreas no sentido brigar nesse sentido positivo se tem briga positiva de mostrar que a área cultural merece tanto respeito quanto as outras áreas da administração pública. E professor Jonas são mais de dez livros publicados qual deles você considera mais significativo comenta pra gente um pouquinho não vai dar pra falar de todos eles mas qual você acha que geralmente os livros que eu participei eu participei como organizador ou em conjunto eu vou citar dois deles um que é muito caro pra mim que foi que é a cidade e o rio o Araritaguaba ou Porto Feliz porque esse livro foi organizado em setenta e oito foi uma sugestão de um meu irmão Jefferson falecido já que era vereador e colecionava meus artigos eu vivia escrevendo em jornais de estudante Cruzeiro do Sul de Salacaba ele reunia aqueles artigos porque você não transforma num livro então esse livro tem um significado muito grande pra mim primeiro Mirna em setenta e oito não tinha o Google então pra reunir aqueles textos de diversos autores sobre Porto Feliz textos que estavam em jornais revistas de história me deu um trabalho foi suado imenso então pesquisar nos arquivos do Estadão lá no arquivo do jornal físico os artigos do Nardi sobre Porto Feliz transcrever aqueles artigos na revista do arquivo histórico de São Paulo na revista do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo na revista do arquivo municipal de São Paulo então quando reunimos ficou era assim um volume muito grande então como eu estava colaborando com o Estadão eu pedi um palpite para o Hélio Damante que era colunista do Estadão e ele que sugeriu o título Aralizaguaba o Porto Feliz ou a cidade e o Rio Aralizaguaba em Porto Feliz e aí por motivos de economia nós conseguimos um patrocínio do Banco do Brasil da agência local por motivos de economia foi reduzir e enxugou e saiu em 78 aquela edição por uma editora gráfica de São Paulo depois mereceu três ou quatro edições a última acho que foi em 2020 não é e e para mim foi emocionalmente não é e como fruto de um trabalho de pesquisa é muito significativo mas é uma coletânea eu fiz dois ou três artigos e o meu trabalho foi mais de pesquisa não é pois os demais são trabalhos em coautoria e coletivos um deles que é Os Painéis de Azulejo do Museu Republicano publicado pela editora da USP é um livro que atualiza os escritos sobre os azulejos do Afonso de Toné que foi o criador do Museu Republicano com uma linguagem nova com uma introdução mais longa mostrando a transformação de uma casa de moradia como um museu mas os demais foram trabalhos coletivos eu gosto mesmo de escrever pequenos artigos para jornais e revistas para divulgar conhecimento de história ou para chamar a importância do leitor para o significado daquele monumento daquele documento daquele personagem e revelando que ele não está isolando não é uma ilha faz parte de um contexto então eu queria pedir para o senhor deixar um recadinho para o nosso público para os mais jovens para os não tão jovens sobre a importância de se preservar a história de se divulgar a história de conhecer ir ao museu conhecer a história da república deixa um recadinho para o nosso público olha é uma alegria poder passar recados nesse sentido que você me pede nesses dias eu recebi dois amigos de Portugal um deles situano que mora há 40 anos em Lisboa e o filho dele fomos visitar um shopping não é? aí ele me disse e depois passando para um supermercado então ele me disse olha aeroporto shoppings e supermercado são iguais no mundo inteiro mas a riqueza dessa cidade a preservação desse digamos eixo histórico como chamam os mais tradicionais de Itu é impagável não é? porque no espaço físico se revela a intenção dos colonizadores do século XVII da implantação de um núcleo urbano que graças à atuação dos órgãos de preservação e de muitos heróicos lutadores pela preservação do patrimônio se mantém não inalterado mas se mantém quase que integralmente o que não acontece com muitas outras cidades antigas pode em qualquer uma delas Sorocaba Taubaté Mogi das Cruzes que são tão antigas quanto Itu não é? mas o jovem tem que conhecer os nossos museus de história não adianta ir para Paris e visitar o Louvre ou os museus de história o museu da cidade de Paris ou ir a Lisboa visitar o Museu Nacional de Arte Antiga ou ir a Londres ou a São Petersburgo visitar o Hermitage que é um fantástico museu se não conhece os nossos museus desde os pequenos como o nosso museu de energia como o museu de salto de história da cidade de salto o museu republicano e o grande museu do Ipiranga que é um museu com estrutura e apresentação digna de qualquer museu isso é muito importante para fortalecer nossos laços de identidade supermercado e aeroporto são iguais no mundo inteiro mas pertencer a essa nossa religião pertencer primeiro ao Brasil falar o português e quer conhecer mais da língua portuguesa vá ao museu da língua portuguesa e se deslumbre com esse universo fantástico quer conhecer a história da região ou da cidade entra no museu de salto veja a riqueza não é ou então no museu republicano no museu de energia o jovem tem que estar atento ao google e você pode fazer como já disse um um escritor famoso um museu virtual onde você reúne no seu computador as obras de arte dos museus do mundo inteiro daí o seu museu virtual mas nada paga a a visita o conhecimento dos nossos museus do nosso acelo das nossas cidades para fortalecer a identidade isso é muito importante muito significativo professor Jonas eu quero agradecer a sua presença aqui no lado a lado foi assim uma honra para mim parabenizar você pelos 80 anos né de vida e parabenizar por toda essa sua dedicação a preservação e a divulgação da história da nossa região muito obrigada viu eu que agradeço foi um prazer obrigada e até a próxima até a próxima se Deus quiser e obrigada a você que nos acompanha aqui pelo youtube ou pelo spotify beijo no seu coração sexta-feira que vem eu estou de volta e aí e aí e aí e aí e aí